O palco da festa é o cartão postal de Hidrolândia. O lago municipal, às margens da BR-153, vai receber no próximo sábado uma multidão. Marli gostou de saber que a cidade foi escolhida para o evento da Record TV Goiás. Para mim é muito bom, porque tem todos os outros bairros e aqui ainda não tinha, então vai ser bom. Leonardo tem um comércio em frente ao lago. Para ele, é uma honra ter um evento de tamanha visibilidade na cidade de Hidrolândia. É bom demais, tudo que divulga a cidade, divulga os bairros, é bom, traz visibilidade para a cidade e também para o setor. Essa é a edição de número 144 do Balanço Geral nos bairros, porque festa boa é assim, não pode acabar. Olha só, a estrutura já chegou, vai começar a ser montada aqui no estacionamento, bem do ladinho do lago. E apesar de ser Hidrolândia, está todo mundo convidado. O pessoal de Goiânia já apareceu, dá acesso rápido, fácil, vem para a festa. Já chamei algumas amigas lá de Goiânia, inclusive estou muito empolgada para vir. Vai ser minha primeira vez. Eu estou chegando! O Balanço Geral nos bairros começa às 8 horas da manhã com inúmeras atrações. Tem shows para animar a galera. Brinquedos para a criançada, serviços oferecidos em uma parceria com a Prefeitura de Hidrolândia e sorteios de brindes. Sério? Ela presteu um cupom. Sorry! A Tectron e a Vila Pop, parceiros do Balanço Geral nos bairros, confirmaram presença. O caminhão do Hemocentro também vai estacionar em Hidrolândia para quem puder e quiser ajudar o próximo fazendo a doação de sangue. E quem conhece o evento sabe que não podem faltar os superprêmios. São cinco. O caminhão de prêmios da Irmão Soares, o enxoval dos sonhos da enxoval Bem-me-quer, uma bolsa de estudos EAD da Uni Evangélica, um show de prêmios oferecido pela Nacional G3 e um ano de compras grátis no supermercado Estático. Os cupons podem ser preenchidos e entregues em um dos pontos parceiros e ainda na Prefeitura de Hidrolândia. Faculdade. Quer investir nos estudos? Quero investir nos estudos. Conhecimento é algo que ninguém tira da gente, né? Na reforma. Tá precisando de fazer uma reforma? Tô precisando. Vai preencher os cupons então? Vou, vou tentar. Boa sorte. Obrigada.